Música Bem, estamos de volta com você hoje, nós vamos orar com você. Vamos orar pelo pedido que chegou aqui da Aparecida. Ela está aqui dizendo que ela agradece ao Senhor, porque ela ligou para o programa para que nós orássemos pelo seu filho, e ele já saiu do hospital. Isso é um testemunho de vitória, da fidelidade do nosso Deus, que ouve e responde as nossas orações. Amém! A socorro Oliveira, pelo seu filho Elias, que ele saiu de casa para morar com outro homem e pede por libertação. Socorro, prevaleça na oração. Vou dizer algo para você. Tem pessoas que falam, ah, isso é muito complicado, para Deus não tem coisa complicada, não. Para Deus não tem coisa difícil demais. Para os homens pode ser, ah, não, mas a libertação do homossexualismo, Deus pode. Então não subestime o poder de Deus, agora contanto que você também faça a sua parte. Ore, faz um jejum, um jejum quebra-jugo. Amém! Para Deus libertar o teu filho, prevaleça na sua oração, continue, alie-se a outras mulheres que oram, vá para um grupo de oração também, para você ficar mais forte, e vai, sabe, compartilhe com alguém de confiança, para orar com você, para estimular mais ainda a tua fé, mas não deixe de orar pelo teu filho, porque Deus ama ele. Deus não ama o pecado que ele está cometendo, mas a vida dele é muito importante para Deus. Amém! Vamos orar também pelo Valdir Nilsson, pela sua família, pelo seu filho, que precisa também de libertação. Valdeci, pela saúde, e também por uma porta de emprego para a sua filha. Vamos orar pela Maria Sueli, ela, pelo seu neto que saiu de casa, e está envolvido com drogas. Oh, Maria Sueli, não pare de orar pelo teu neto, mas também ame ele. Sabe, qualquer oportunidade de falar do amor de Deus, e do teu amor também, demonstre. Sabe, seja sábia ao lidar com ele, e nós vamos orar por ele sim. Orar pela Matilde, pelo seu filho Adriano também, que precisa de uma porta de emprego. Maria Helena, hoje ela está aniversariando, e vamos orar por ela. Ela é do Rio de Janeiro, Iguapa Grande. Deus te abençoe, Maria Helena. Muitos anos de vida, parabéns. Vamos orar também pela Ana, aqui de Manaus, pela sua vida espiritual. Marina, Vitória, Espírito Santo, por um processo da justiça. Deus ouve, Deus responde. Marina, vamos orar pelo teu filho também. Neusa, Neusa do Rio de Janeiro, pela saúde dos seus filhos, e ela teve uma paralisia facial. Vamos orar por você também, minha irmã. Normélia, pelo seu filho, por libertação pelo esposo, que está com uma outra mulher. Orar para Deus tirar esse homem, e trazê-lo de volta para você, minha irmã. Amém? Deus pode. Vamos orar também pela Francisca, pela vida financeira, conjugal, libertação do filho que está preso. Edivan, porta de emprego, finanças, e aquela situação que ele precisa de receber de uma empresa, no distrito. de Macaé, Rio de Janeiro, Maria de Fátima, emprego também, pelo esposo Valdir, uma causa judicial, e a venda de uma casa, e também fortalecimento espiritual. Pamela, Santa Itelvina, ela pede também, por um problema na sua vista, nos seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos agora, e colocamos cada vida, cada necessidade, no teu altar. Por esses filhos, pai, que estão nas drogas, neto, filhos, que estão longe de ti, esse que está no homossexualismo, liberta, Senhor, liberta das cadeias, que amarram estes jovens. Coloco todos eles aqui, diante de ti, Senhor. Tu és Deus, que faz infinitamente mais, acima daquilo que nós te pedimos, e pensamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és Deus, que ouve, Deus, que age, a favor daquele, que espera nele. E nós estamos esperando em Ti. Pai, intervém na venda dessa casa, nessa causa judicial, intervém nessas causas aqui apresentadas, nas enfermidades, venha curando aqueles que estão enfermos hoje, aqui representados. Pai, toca com as Tuas mãos de poder, a vida de cada um, em nome de Jesus, dando cura, Senhor agora, liberta o cativo, nós possamos agora também, que nós possamos ver o nosso coração, e falar, Deus, sonda-me, muda a minha estrutura, deixa eu perceber, ver quem eu sou, parar de ser ludibriado, enganado pelo meu próprio coração, que nós possamos ver, enxergar isso, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Deus é fiel, glórias a Deus, nós vamos parar por aqui, fique na paz, fique na palavra, fique com Deus, até o próximo programa. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim.